O objeto que a senhora encontrou, que a senhora entregou, ele foi entregue à polícia civil ou à polícia legislativa? Foi entregue à polícia civil, obviamente, civil mesmo, porque as duas polícias estão investigando, mas quem faz toda a parte de perícia, por exemplo, IML, é a polícia civil. Se eu entregasse para a DEPOL, o que a DEPOL ia fazer? Ia encaminhar para a polícia civil fazer a perícia, como é o caso do exame de IML, a DEPOL pediu, eu me coloquei à disposição e também a civil pediu. Por quê? E a DEPOL pediu para o IML, e a civil me encaminhou para o IML, então é só um instituto que faz, não tem dois, três. Então não faz muita diferença, eu entreguei direto para a civil o que cabe. Qual é o objeto, deputada? Eu não posso falar, Fabiola, por orientação da própria polícia, quanto mais informação se dá fora do que é oficial, eu posso atrapalhar a investigação, entendeu? E eu, como jornalista, a gente às vezes fala demais, né? Então, assim, eu tenho que segurar um pouco das informações e tomar todo cuidado para que, por óbvio, eu não corro o risco de ser injusta com ninguém. Por isso que desde o princípio eu estou dizendo, o que nos assustou, a maneira como eu fui encontrada, poderia ser uma queda, tratamos como uma queda, inclusive até saiu o laudo na quarta-feira, mas depois o que nos deixou com uma pulga atrás da orelha é que eu estava com um galo aqui na cabeça, que poderia ter me levado a um desmaio, eu poderia ter batido a cabeça também, mas se eu tivesse batido a cabeça aqui, por que eu estava encontrada de frente, entendeu? Então, foi essa incongruência aí que levantou algumas suspeitas. O meu rosto, eu até estava conversando agora com uma advogada criminalista, que também vai me acompanhar aqui nos próximos depoimentos, o meu rosto, tirando os dentes quebrados, o dente horroroso, estava a banguela na frente, o queixo aqui, o rosto estava perfeito, não tinha hematoma. E eu tenho essas imagens para mostrar e já estão anexadas ao que a polícia tem. Então, é um óbvio, você está encontrada no chão ali. Eu não tinha visto, obviamente, não tenho olho atrás, eu não tinha visto o galo e eu não estava sentindo. Até lavar os cabelos, eu não tinha sentido que eu tinha um galo aqui. Eu fui sentir quando eu fui lavar os cabelos, esfregar no chuveiro, e aí eu senti aquele galo ali. E o primeiro hematoma, ele surgiu só no outro dia. Por isso que demorou dois dias para ir ao hospital. E aí